É o Elíptido de Mandela Quem tá para olhar o motor do DJ Tenebroso, tá? O demônio dos beats DJ Tenebroso, ele é o que? Aí vai descendo na porra da pia devagarinho meu povo é trá Vai descendo na porra da pia devagarinho meu povo é trá Pede que eu te dou Pede, pede que eu te dou Pede que eu te dou Toma coça de pau Vai descendo na porra da pia devagarinho meu povo é trá Quem tá para olhar o motor do DJ Tenebroso, tá? O demônio dos beats Tenebroso, tá? Vai descendo na porra da pia devagarinho meu povo é trá Vai descendo na porra da pia devagarinho meu povo é trá Pede que eu te dou Pede, pede que eu te dou Pede que eu te dou Toma coça de pau Vai descendo na porra da pia devagarinho meu povo é trá Vai descendo na porra da pia devagarinho meu povo é trá